O Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação participou com muito gosto de todas as discussões desse diálogo em várias instâncias, trazendo uma mensagem central. E que mensagem é essa? A mensagem de que a ciência e a diplomacia andam juntas. A ciência é um poderoso instrumento de subsídio à formulação de políticas e temos visto que, de maneira cada vez mais intensa, vários dos dilemas da agenda internacional, eles são resolvidos sob liderança da diplomacia, mas com subsídios e com as formulações científicas também. Eu citaria, por exemplo, a questão da mudança climática, a questão da segurança alimentar, por exemplo, para citar duas áreas em que a ciência e a diplomacia agem juntas para resolver questões em benefício de toda a humanidade. Essa foi a mensagem central com a qual o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação participou desses diálogos de política externa.